O Alfredo, mas a gente fala agora de um homem que procurou a delegacia também para registrar um boletim de ocorrência por agressão física. Isso, Ana. Ontem ele procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal. De acordo com as informações dele para a polícia, no dia 6, no dia de eleição, ali no domingo, ele teria se acidentado, sofrido um acidente, um acidente de trânsito. Após esse acidente de trânsito, ele teria sido acreditado por um grupo de pessoas, mas ele não teria reconhecido essas pessoas. Após conseguir imagens de filmagens de pessoas que estariam ali em volta àquela briga, ele teria reconhecido duas pessoas que teriam participado dessas agressões e conseguido levantar as informações de nome e também o endereço dessas pessoas. Após ele conseguir a identificação dessas duas pessoas, que poderia dar partida aí no setor investigativo da polícia, ele procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde registrou o boletim de ocorrência. E o inquérito foi aberto e a polícia já vai intimar esses dois homens para prestar esclarecimento relacionado sobre essa agressão física após esse acidente de trânsito ocorrido na madrugada de domingo, no dia da eleição. O caso agora vai ser investigado pela primeira delegacia de polícia civil no boletim de ocorrência. Ana, não relata o local e as razões das agressões, aonde teria sido esse acidente e a forma desse acidente para culminar nessa lesão corporal que agora vai ser investigado pela polícia civil, Ana.